Não, não foi isso. Mas o cara, o inventor do modelo da bolsa já morreu. E aí a bolsa foi eternizada e tal. É um clássico da Chanel. Mas assim, ainda não tá pra venda. Em breve eu anuncio. A gente conversa. Aí vocês podem dar os lances que vocês quiserem. Só tem essa no Brasil. Fazer uma graninha. Mas eu ia perguntar pra vocês outra coisa. Porque se a gente pega a nossa história aqui. Eu e a Malu, a gente mudou muito ao longo do tempo. Acho que é natural que isso vá acontecendo. Mas eu namorava uma estudante e me casei com uma desempregada. Nossa! A Malu não tinha emprego na época. A Malu não tinha emprego na época. Não sabia o que queria fazer da vida. Ela tava descobrindo ainda. Vocês veem que era um perfil maravilhoso que eu tinha. A gente tinha a mesma coisa. Hábito super simples. A Malu, pra se divertir, a gente saia, parava o carro em frente a uma agência bancária. Ela ficava lá vendo saída de onde o pessoal ia. O horário que funcionava. Por onde entrava o fluxo de dinheiro. Era um hobby simples. Mas voltando aqui ao ponto sério. Eu casei com uma estudante. E a Malu casou com um oficial do exército. E como é que mudou pra caramba hoje? A Malu tem três empresas hoje. E todo o meu dinheiro é do primo hoje em dia. Então mudou muita coisa. E mesmo assim a gente conseguiu ficar junto. Porque as transformações foram acontecendo. E hoje eu gosto mais da Malu atual do que da Malu daquela época. Da menina, da estudante. E eu acho que ela gosta mais de mim nessa época do que daquela outra. Senão não estava mais comigo. Como é que foi pra vocês? Porque vocês também se conheceram em um ambiente. E por mais que já fosse o mercado financeiro. Você era um cara começando, batalhando. Uma almofadinha. E hoje você é a maior referência aqui no Brasil em termos de educação financeira. E uma das maiores do mundo. Na verdade é uma das maiores do mundo. Em um dos aspectos. Porque aqui o Brasil está muito à frente desse movimento. É você, a Natália, dividindo esse pódio. E a Camila também cresceu. Também, mudou e acompanhou. O que o Bruno está perguntando é se vocês, ao longo dessa jornada que mudaram tanto. Como é que foi pra se manter juntos? É, pra se manter juntos. É uma pergunta que eu recebo bastante. Como que eu lido com o status do Ti hoje. Toda essa fama que ele tem hoje. Essa presença forte na internet. E como eu estava desde antes. Desde que ele era um assessor de vestimentos. Que era lá, pegadorzinho. Que era pegadorzinho. Tinha sempre mulher envolvida. E era meio moleque também, né? Porque ele era um moleque, né? Ele era bem novinho. Tiago, até hoje é muito novo, né? É. Então pensa. Agora ele está com o cara de novo. Ano passado é o cara de velho, né? Barbão gigante e tudo. Mas você tem quanto de idade? 31. 31 anos. É muito novo ainda. Mas eu senti mais. Eu senti mais na mudança de... Eu vi a transição de um moleque pra um homem, sabe? Nesse sentido, eu senti a transição mesmo, assim. No sentido de princípios e valores. Eu vi isso mudando no Ti. Eu vi ele dando muita importância pra família, sabe? Importância pra que de fato... Que eu também julgo importante, né? Mas a mudança, assim, no sentido... Quando ele não era ninguém pra se tornar o primo. Pra mim, não teve nenhum impacto. Obviamente que tem o assédio, né? Que dependendo da circun... Nunca me incomodei. Só em uma ocasião me incomodei. Só em uma, né, Ti? Que foi no jantar. Que as meninas ficaram te alugando. A gente tava no meio de jantar. E em vez de elas pedirem a foto e... Não, ficaram alugando. Aí eu me incomodei. Mas em outras... Nenhuma outra situação. Mas essa... O fato dele ter ficado famoso não me alterou em nada pra mim. Né? Que é o viver de renda. Exatamente isso. Nada melhor do que educação financeira pra ter um relacionamento saudável. Porque aí tira o problema do dinheiro. Resolve. Fica os dois no mesmo patamar. Pensando junto. Trabalhando junto. E trabalhando em equipe. Pra que você de fato tenha um relacionamento e uma vida próspera pro resto da vida. É. Então eu acho que é super legal vocês terem educação financeira e viver de renda. Certamente é uma ótima oportunidade pra isso. Com certeza. Quando as dívidas entram pela porta, o amor pode sair pela janela, né? A maior causa de separação entre casais hoje não é nem fidelidade conjugal. É briga com relação a dinheiro. A dinheiro, exato. E... E...